Vamos conversar com a mulher mais poderosa do Brasil. Vem pra cá, Anitta! Olá! Oi, gente! Obrigada, Lantejoula. É um prazer receber você aqui hoje. Paeteia, eu tô muito feliz. Eu realmente me sinto um pouco desarrumada. Agora, Anitta, muito obrigada por você ter vindo. A gente sabe que a sua agenda é muito lotada. E, na verdade, Anitta, pra começar, veio de Larissa. É, não, não veio de Larissa. Larissa é Larissa. Não veio de Larissa. Larissa é teu nome. Amigos da Larissa. Amei o nome da banda. A gente faz tudo em homenagem aqui, ó. Pensaram que eu não ia rebolar. Não, Larissa é de Larissa. É verdade, eu sou tola. A Anitta veio do... A Anitta veio do seriado Presença de Anitta. Vocês assistiam? Sua mãe assistia? Sua mãe era... Não, meu irmão assistia, porque tinha um pouquinho de sacanagem. De pornô, a gente sabe. Eu não entendia tão bem, mas eu adorava, porque eu me sentia atraída. Não atraída, né? Mas eu sentia que alguma coisa chamava a atenção da Anitta. Ali era pedofilia. Aquela... Ela menos boa, era menor de idade, não, na cadeira. E você ainda se reconhece como Larissa? Porque eu me chamo Talita e, se falarem fogo, fogo, eu morro queimada, mas eu não olho. Eu não lembro mais que eu me chamo Talita. Você ainda reconhece? Pois é, então. Se chamar Larissa rola um delay pra eu entender que é comigo. Porque, assim, eu passo muito mais tempo com pessoas me chamando de Anitta do que de Larissa, né? Larissa é só, de vez em quando, minha mãe ou, de vez em quando, meu irmão, se tiverem. Mas até o meu pai, agora, ele se chama de Pai Nito. Pai Nito? É. Você começou cantando na igreja? Isso, cantando na igreja. E você era religiosa, você era padre, você tinha essa... Olha, eu ia todo domingo, o meu avô tocava e minha avó era ministra da Eucaristia. Já fui coroinha também, mas eu fazia muita besteira, derrubava as coisas. Uma jovem pode ser coroinha? Pode. Claro, coroinha. Não são apenas os coroas? É coroinha, não é disso? Não. É o ajudante do padre, né? Só que eu derrubava tudo, a vela, tudo... Eu tava vendo o dia do tacar fogo na igreja. Aí a gente achou melhor ficar só cantando mesmo. A igreja católica falou, não permitimos mais a presença de Anitta nessa igreja. Agora, de cantora de igreja pra cantora de fã, que é um pulo, é um caminho natural. A gente sabe o que acontece com todo mundo. Como é que foi essa transição pra você? Eu sempre fui muito religiosa, mas eu sempre adorei curtir, dançar, sair. Então, o que eu fazia? Eu ia pras minhas festas, rebolava, rebolava, chegava em casa, tomava um banho e ia pra missa. Já pra ser perdoada de tudo que eu possa ter feito na noite anterior. Mas na igreja você cantava mesmo? Assim, eu já cantava! Já cantavam? Não, cantava ali contida, contidinha. Agora, você foi descoberta pelo Furacão 2000. Aham. Você mandou uma fita, eles eram da igreja? Não, eu já era... Fala uma cor. Rosa. Você é tipo gêmea, não tô acreditando. Uma característica de um homem que você goste. Eu falei rosa porque eu tava olhando ali, ó. Uma característica de quê? De um homem que você goste. Nome? De um homem assim. Diferente. Diferente. Cara, eu posso falar? A gente é tipo, tem tudo a ver. Será que a gente tem as mesmas opiniões? Será, cara? Será? A gente vai saber agora do quadro falando junto. Vem pra cá, Daniel, por lá. Daniel, um quadro, por favor. Bom, eu vou fazer perguntas e vocês vão ter que ficar respondendo de novo até vocês responderem a mesma resposta. Vamos lá? Vamos lá. Se você encontrasse um gênio e pudesse fazer três pedidos, quais seriam? Eu ia pedir pra ter mais pedidos e não engordar. Eu ia pedir pra pedir mais comida e depois comer o gênio. Eu ia pedir pra ter mais pedidos e depois comer o gênio. Eu ia pedir pra ter mais pedidos e depois comer o gênio. Muito bem. Como foi ontem à noite? Uma constipação, uma desinteria que era milho chimérico pelo meu quarto inteiro. Augieiro! Uma distinÊs de mim e eu tô aqui com o corpo inteiro doendo. Era uma constipação com o chimérico e eu tô com o corpo inteiro doendo. Era uma constipação com o chimérico e eu tô com o corpo inteiro doendo. Qual o cara que tem o melhor beijo? Um cara que eu peguei na minha rua ontem Se eu não sei o nome dessa pessoa Se eu não sei o nome dessa pessoa Se eu te rei, eu não sei o nome dessa pessoa Se eu te rei, eu não sei falar o nome dessa pessoa Se eu te rei, eu não sei falar o nome dessa pessoa Obrigada, Daniel Furlan Obrigada, Anitta Ele é seu pai de verdade? É, meu pai, mas não tá no calçadão, não, pai. E você fala com ele assim? Meu pai, nossa, de uma maneira muito formal. Ah, é? Nossa, meu pai, a gente já chega falando, o que você comeu ontem, o que você... Não, não, isso... Peraí. Quem foi, pai? Mãe pediu pra ver a coisa do dente, desculpa. Pai, não é pra falar de dente, meu pai me trata ainda como uma criança. Pai, que também é muito fã da Anitta, a gente vai entrevistar juntos, temos muita afinidade. Mas tem mais um recadinho, tá? Sua avó falou que vai ter o almoço na casa da tia Mariazinha. Tá bom, pai, não me atrapalha, esse é o meu trabalho, essa só, por favor. Posso fazer uma perguntinha? Por favor, senhor. Numa entrevista, quando você recebe a pergunta... O senhor tirou os cisos? Tá inchadinho? Vai, desculpa. Numa entrevista, Anitta, quando você recebe a pergunta, que pergunta você não gostaria de responder, você fica chateada com a pergunta? Não, eu não me importo, não. Então, eu até sempre falo... Eu sempre falo que a pessoa que me entrevista tá livre pra perguntar o que ela quiser. É óbvio que tem gente que vem de mediocridade pra cima da gente, né? Mas aí eu corto com educação, até a pessoa se ligar que ela tá sendo sem noção. Mamãe, ainda desperta uma certa... Anitta, agora, você fez coisas feitas muito grandes, né? Você cantou na abertura das Olimpíadas com o Caetano, com o Gilberto Gil. O que falta mais acontecer na sua vida? Levitar? O que ainda falta acontecer pra você conquistar? Levitar muitos quilos ainda. Olha, eu tenho o meu sonho de carreira internacional, que eu tô... Vou falar sobre isso já e vou só me despedir do senhor e do meu pai. Vou só falar mais uma coisinha pra Anitta. Eu fiquei realmente, assim, muito impactado quando eu vi que você tem uma atividade de filantropia, né? Achei muito legal. Você, inclusive, participou de um evento numa escola com crianças com síndrome de Down. Não é isso? Pouso. E contribuiu pra os desabrigados de Vila Velha, né? Isso. O pai, você tá stalkeando, Anitta? Não, não. Só dizer pra você que realmente foi uma descoberta. Ai, que fofo, gente. Parabéns. Uma lágrima, Albertinho. Obrigada, pai. Beijo. A senhora que gritou meu pai é casado com a minha mãe e pode dar merda se você continuar. Agora, você quer construir a sua carreira internacional. A gente, inclusive, se encontrou em Los Angeles. Isso, eu tava fazendo reuniões. Como é que tá? Enquanto tá... Essa pergunta não foi, mas esse gesto aqui, eu acho que você já sabe o que que quer dizer. Não, a quantas anda a sua carreira internacional? Ah, então. Eu viajei aquela época que a gente se encontrou. Eu tava fazendo reuniões, eu assinei com uma das maiores agências do mundo, William Morris. E agora... Porque você fala muito bem inglês. Não, mais ou menos. Eu tô melhorando, me aprimorando. E agora eu encontrei um manager pra cuidar da minha carreira. E a gente tá, nesse momento, fazendo planejamento de agenda pra conciliar o Brasil com o internacional. Eu não teria condições de fazer uma reunião com o manager por não saber o que são managers. Mas eu falo pouco inglês, mas eu queria mostrar pras pessoas sua habilidade maravilhosa em falar inglês, então eu vou te entrevistar um pouco inglês com as palavras que eu sei, e aí talvez você responda, ou talvez você só pense, meu Deus, o que que aconteceu com essa menina? Do you pretend? Do you pretend show your... Show your... Oh, God. Do you pretend show your job this year? Work. Work, sorry. Do you pretend show your work? Your work. Do you pretend show your work in this year, today? No, no. This international CD, was we were here in this year? Well, actually, I'm not sure yet, because now, this moment, we are just planning what we're gonna do, the next steps. I just signed with the agency and the manager, so now we are just planning and check schedules to make sure we have Brazil and the other countries in our hands so we can do everything same time without losing my public in Brazil and to have more people in other countries. Eu entendi que você vai publicar um livro, é isso? É o jogo Super Amigos. É o seguinte, aqui estão os seus amigos, seis amigos seus, e eu vou pegar seis amigos meus. A gente tem quatro características que são carisma, redes sociais, projeto e polêmicas. E David Brasil, que é um super truque que a gente pode usar a hora que a gente quiser pra entrar em qualquer lugar, em qualquer boate, você usa e você entra. Eu não tenho David Brasil. Você não tem? Eu tô com essa carta aqui, um coringa meu. Então, vamos agora, eu já vou começar de cara com esse aqui. E aí você já põe um teu aqui pra lutar. Vamos ver. Vamos brincar lá. Eu escolho, pode escolher você, você quer carisma, redes sociais, projetos, polêmicas? Polêmicas é contado como coisa boa, coisa ruim. Quem menos polêmicas melhor ou quem mais polêmicas melhor? Polêmica é sempre escroto. Então, eu escolho polêmicas. Polêmicas? A minha não tem polêmicas. Vamos ver. Giovanna, eu banque? Eu tenho o Bruno Gagliasso que come, eu banque, é meu. Não, eu tenho nada. Eu tenho ela que é segura, amor. A mulher que segura, tem razão, levou meu Bruno. Levou meu Bruno, não sou mais amiga de Bruno. Opa, eu tenho um aqui. Esse aqui eu quero ver. Ah, é amor? Então, calma aí. Eu vou escolher a categoria Carisma. Carisma? Eu tenho aqui, meu amor, a pessoa ideal do carisma. Quer? Ivete Sangalo contra Padre Fábio de Mello? Querido, querida. Ó, carisma seu é 10, o meu é 9. Perdi, Fábio. Perdi, Fábio. Levou meu Fábio de Mello, não tenho mais um amigo padre. Eu vou escolher aqui agora seguidores, redes sociais. Ah, eu vou pegar um aqui. Categoria redes sociais. Quer mostrar o teu? Vou ganhar, queridora. Vamos lá. Bora. Pega o teu. Vai lá, vai lá. Neymar, eu dou pra ele, eu vou de Bruna. Ganhei, cara. Não, Bruna, Bruna é banda, Bruna é uma banda. Desculpa, desculpa, desculpa. Mostra os números. Mas é que se eu ganhar o Neymar, mostra os números. É, 22 contra 104 mil. Levou, levou. Levou. Ela estava na dúvida, 22 contra 104 mil. Opa. Então eu tenho agora maravilhoso e eu vou escolher Vamos lá. Projetos. Projetos. Vamos ver. Luan Santana, sete projetos. Calma, tem oito, levei teu Luan. Ah, que isso, cara. Ainda pego um super trunfo, ainda tiro mais uns dois, mas parece que eu perdi no quadro de amigos. Eu não sou mais amiga de Bruno Gagliaço, infelizmente. Padre Fábio de Mello, eu fiz essa amizade aqui antes, ontem. Isso aqui você pode fazer três pedidos, Fábio de Mello, sabia? Você esfrega a mão, faz três pedidos e já é totalmente abençoada. São cartas abençoadas, você pode levar na tua casa também. Obrigada.